Com o avanço da vacinação contra a covid-19, tudo começa a melhorar. O comércio, um dos setores mais afetados aí durante a pandemia, prevê um aumento nas vendas aqui na fronteira, por conta da maioria da população já está vacinada. Tem notícia boa, a vibe é positiva e você acompanha agora. O Eduardo recebeu a vacina contra a covid-19 nesta semana. Com o avanço da campanha de imunização, ele e todos os funcionários desta loja de imóveis foram vacinados. E é exatamente com o aumento da população vacinada que o comércio prevê um aquecimento nas vendas. Lógico que a nossa perspectiva é de aumento, de movimento, porque nós estamos numa crescente. Tanto é que a nossa loja agora é uma das lojas mais novas de Foz. Inauguramos agora justamente na pandemia. Então nós estamos numa crescente, ainda mais agora com a vacinação. Estamos sentindo que o movimento está fluindo novamente. Mesmo com a ampliação dos grupos de vacinados a cada dia e redução de casos, o comércio segue respeitando as regras de prevenção. A preocupação é constante entre os funcionários, sem esquecer de quem entra para conferir as ofertas. Assim que eles entram na loja, nós já passamos o álcool em gel neles, ou o álcool normal. O tempo todo ficam de máscara aqui, eu também. O tempo todo fico de máscara, me cuidando. Esperamos que aumente, pois a vacinação vai atrair muitas pessoas, porque tem pessoas que estão se inibindo, estão se escondendo ainda do movimento, por medo mesmo da pandemia ainda. E como você já viu aqui no Tribuna da Massa, o comércio está animado com este novo momento da cidade. Para seguirmos neste assunto, vamos ao vivo com o repórter Juliano Jaques. Boa tarde, Juliano. Como é que está o avanço da vacinação? E fala para a gente aí como o empresário está agindo com essa esperança toda, predominando a nossa cidade e a nossa região. É com você, amigo. Boa tarde. Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde também para quem nos acompanha no Tribuna Especial de sábado. Exatamente, Flávio. Com o avanço da população, o cenário da cidade começa a mudar. Podemos perceber um aumento na visitação de turistas e, claro, o comércio, que foi o setor mais afetado durante a pandemia, começa a reagir. Ao meu lado está o Faisal Ismail, ele é empresário, presidente da Associação Comercial, que representa o empresariado aqui de Foz do Iguaçu. Faisal, com o avanço da população, é positiva esta notícia? E como que é a CIF? Qual é a expectativa da CIF para os próximos dias perante a vacinação? Boa tarde a todos. Com o avanço da vacinação, é muito evidente o retorno do movimento em todos os tipos de negócios. A estabilização da economia está diretamente relacionada ao volume de vacinação que o governo do estado, o governo federal entenderam. Foz do Iguaçu é uma das cidades prioritárias por ser área de fronteira. E isso se faz tão importante. Estamos hoje na casa dos 20 e poucos anos e isso mostra para a gente que a estabilização para a sociedade, para o movimento do turismo, o turista estando em nossa cidade, isso traz muita segurança. E Foz do Iguaçu é uma das cidades mais desejadas do turista hoje para se visitar. Então, com a vacinação, o Foz do Iguaçu pode se tornar o primeiro destino 100% vacinado, que dá uma maior segurança também para o atrativo e a visitação de turistas. Sem dúvida alguma. Esse é um dos objetivos. O prefeito, como o governo do estado, como toda a sociedade, buscando esse objetivo, ser a primeira cidade a efetivar a vacinação para que o turista possa então retornar, sendo o maior braço hoje de movimentação da nossa cidade, com mais de 27 mil trabalhadores diretos no setor de turismo de Foz do Iguaçu. Tá bom, obrigado ao Faisal Ismail, presidente da CIF, falou aqui para o Tribuna da Más Especial de sábado essa notícia positiva, que aí reforçando a retomada econômica do município, aí do setor do comércio, um dos mais afetados nessa pandemia da Covid-19. Voltamos com você, Flávio Ferrari. Obrigado, Juliano Jacques. Agradecer aí o presidente da CIF, o Faisal Ismail, sempre muito educado com a imprensa. Eu lembro dele há pouco tempo atrás, o desespero que ele estava ao representar essa classe que pagou tão caro nessa pandemia que foram os empresários. E agora, uma luz no fim do túnel aparece. Em breve, Foz do Iguaçu completamente vacinada e todos os empresários faturando da maneira que eles merecem, e os nossos profissionais do turismo também. Foz do Iguaçu está pronta para respirar novamente. Obrigado, Faisal, mais uma vez.